É o site de cada esporte aqui no campo do site do Jockey Club, equipe do Paracatu, a Associação Esportiva do Paracatu, se preparando aí para o Campeonato Mineiro de Série B 2022, em Pertunei, realizando aqui um treino tático com os jogadores. Paracatu que estreia em agosto na competição contra a equipe do Mamoré, Pátio de Minas. E aí E aí E aí Aplausos 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 Boa nego! Acha alguém! Acha alguém agora! Boa nego! Quitando! Excelente! Boa! Boa!